E aí meus amigos do YouTube, como estão? Tranquilos? Aqui me vem essa gente, é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um vídeo aqui no canal E dessa vez eu vou mostrar mais um vídeozinho aí, testando meu processador, vou trazer pro canal aí agora jogando um FIFA 23 Eu já comprei, já realizei aqui alguns testes, né, de se vai funcionar, realizei o treinamento só do personagem, né Eu não realizei ainda um jogo oficial Então já estou aqui já escolhendo um lado e já vamos escolher também um time Eu acho que eu vou pegar o PSG, tá, porque eu sou fã do Messi, do Deymar, então a gente já vai escolher o PSG Uma partida normal mesmo, vai ver como é que está funcionando, os gráficos, essas coisas Contra o próprio Real Madrid, vamos pegar esse uniforme aqui, com esse uniforme aqui mesmo Deixa eu ver aqui como é que está o gerenciamento de times Ó, pra vocês verem que eu não realizei ainda uma partida oficial, tá até mostrando um tutorial de gerenciamento de times, né Os planos de jogos são conjuntos de previsições, posições, blá 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 Tem que sair? Tem que sair Daí está o Messi, que já está no Miami Deixa eu ver aqui, a profissional, um contra um Ainda tem um meio, uns tutoras ainda, né Mas vamos lá Já peço também pra vocês verem aí, deixar o like, se inscrever no canal Além de eu estar testando o processador, né, meu Ryzen 5 4600G Eu também quero jogar, né, então eu vou tentar entrar nessa imersão aí de jogar Não somente testar, mas ver como é que funciona em si, né Vamos lá Eu não sei como é que vai estar a qualidade de gráficos, né Eu estou usando só o processador, não tem placar de vídeo no momento O gráfico está interessante Vou deixar rolar a partida aqui, a intro, né Vamos lá Interessante Ah, o gráfico está legal, viu Só o processador está ótimo É, mas está tendo uns delayzinhos, sabe O Neymar pifando e o Messi e o Mbappé Tá bom, aceito Minha Nenei Vai esse Mbappé Um time que costuma vir com fome Fazendo pressão ao... Essas cancine ele dá uma... Uma cravadinha, sabe Eu já reparei já que ele dá uma... Uma cravada nas cancine, né Se tiver uma... Uma placa de vídeo, eu acho que uma... Uma RX 580, está ótimo já Na minha opinião, já está ótimo Mas tem ótimo já, né Amigo, eu vou ser sincero contigo Pensei que ia demorar muitas décadas Para alguém superar 323 gols do Raul Isso pelo Real Madrid Aí, quem que vem? Cristiano Ronaldo É, é Papai Cris jogar muito A gente sabia que ele ia ser grande, Vilaninho Mas... Vilar que ele fosse fazer... Tá, vamos lá 430 gols em 438 jogos Interessante Vamos lá Neymar gosta e tem a bola Ashraf Hakimi Tá Apertei o... O redondo, mas ele chutou Então o redondo chuta E o quadrado cruza Já era Eu não joguei ainda, né, gente Então... Só realizei uns treinamentos ali mesmo Tem que ver como é que troca o personagem Tá, o L1 troca o personagem Caranja Tá Ai Nossa, hein Nossa, hein Ele é um definidor de jogadas E faz isso bem demais Olho nele dentro da área Vai pra área, vai pra área Vai pra área, vai pra área Vai pra área, meu querido Toma 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 Boa, boa Boa Eu sinto um pouco de... De lentidão Eu não sei se é por conta só do processador Que eu tô testando Mas ele... A paleta tá meio com uma lentidão dos personagens Eu não sei explicar, né Mas tá jogado Tá bem gostoso de jogar na real Não tá aquela coisa dificultosa, sabe? Ai, ai, ai Se eu pego aquela bola ali Já era, hein Nossa Tá legal Gostei Tá bem interessante o gráfico, viu? Tô gostando Só um pouco de cutscene Que ele dá uma engasgada Mas fora isso Dá pra jogar Tranquilamente Na minha opinião Bom Vamos Ai Meio ruim de marcar também Tá meio ruim de marcar Meio ruim de marcar, mas Tá jogável Tá interessante Por hora, né Tá interessante Não mexi em gráfico Eu acho que eu não Eu nem sei se é necessário mexer em gráfico Pra ser bem sério Ai, ai, ai Meu guri Daí fica difícil Ai, meu Deus Tirei, tirei, tirei Ai, meu Deus Boa Boa Ah, ninguém na bola Ninguém tá conseguindo criar chances de gol Ai, meu Deus É, mas eu acho que eles vão abrir o placar ainda Pra cima de mim, viu? Olha lá Boa Boa Tá bom Eu juro que ninguém vai chegar lá Beleza Beleza, 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 beleza Pegou, isso que importa Isso que importa Pega o Real Madrid no centro Vai perdido por um gol Vinícius Júnior pode partir, tem espaço pra isso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ai Ai, meu Deus Você jogaria de play 2, viu? Você jogaria de play 2, viu? Fiz muito jogando play 2 isso aí Que boa Boa Mais Eu juro que ele ia errar também, né? É, ó Ótimo Valeu, Viní Valeu, valeu Ó, aposentado aí Vamos lá Lembrando que eu queria fazer uma partida também Jogando com aquele clássico, né? Que a gente tá acostumado a jogar sempre Ah, Miami, né? E agora o Axel Alassar Né? Alassar Não sei como é que fala aí, né? Messi e Cristiano Ronaldo Fazer uma amistosão assim Tá? Só pra... Só pra vocês terem certeza do que tá acontecendo Olha lá Mbappé Pegou Agora Toma Vai fazer o torneio de novo Olha lá Pegou a bola Foi aí Ai, ai, ai Toma Tão que te rodaram Uuuuuh Ai, ai, ai Ó O cabelo do Neymar O atleta fizesse o segundo gol dele O cabelo do Neymar Tá mais bonito que o meu Foi Pegou aí Neymar Neymar Bola direto na área Peguei Ai Não deu Boa Bem demais Eu acho que a resenha no vestiário Vai ser com todo mundo De bom humor Guga Ó Uma vitória Pra trazer muita confiança Pro grupo É, gente Amo Eu vou finalizando aqui O vídeo Eu dei uma testada Como é que ele tá funcionando E a questão do Usando só o processador No meu computador Eu reparei que teve Um Como é que eu posso dizer Trancou um pouco Com o tema Ascansines Sabe Quando aparece um pouco Os personagens Nas ascansines Dá uma travada Mas em si O jogo Eu não Eu não reparei Em si Se travou Eu vou ver agora Na edição Mas eu achei bem interessante A questão desse processador Tipo A gente vai dar praticamente Todos os jogos Na atualidade E vou trazendo mais jogos Pra testar E aí Quem sabe Mais adiante Ainda fazer umas lives Aí com a gente Viu Eu peço que vocês aí Se inscrevam no canal Pra quem não é inscrito Deixe seu like E também Até a próxima Então gente No próximo vídeo Testando o processador Em breve Mais lives Aí também Eu irei fazer Tá Até a próxima Valeu Tamo junto